O Alto Mino. Como está o planeta a mudar com as alterações climáticas? É este o tema da grande reportagem que vai ver já a seguir. Só nos primeiros dias do ano foram pagos 11 milhões e meio de euros em indenizações devido às intimpérias que assolaram o país. Para combater as alterações climáticas, a União Europeia pretende reduzir em 40% as emissões de gases de efeito estufa até 2030. Com base nestas propostas ambientais, o Romba Rosa apelou aos investidores para acreditarem que é possível associar o crescimento económico à ação ambiental. Veja esta grande reportagem. O mar abatemos aqui na portinha. Até o barulho de dentro da casa, das pedras, a gente roubia a bater na parede. Esta vez penso que foi a mais grave de todas, porque a água tens de uníveis que ainda não tinha visto. Nós veríamos mais e mais custos e mais e mais consequências por causa da mudança climática. É às vezes como se as pessoas pensam, se apenas continuamos a negociação como usual, nós fazemos, por os próximos anos, o que fizemos nos últimos anos, então não nos custará nada. Isso não é verdade. Isso nos custará mais e mais porque a mudança climática está ficando pior. Parece-me ter caído ali uma bomba. Está completamente destruído. Addressing climate change is not simply an option, it is a must. Quando eu fui à sala, os gritos vão estar todos. Eu andei no arco vento. Eu, aos gritos, aos gritos ali, só dizia que morria ali dentro. Um tornado em paredes, uma onda gigante em matosinhos. Os especialistas dividem-se sobre o facto de as alterações climáticas estarem a aumentar os desastres naturais. Estas imagens são da destruição causada por um tornado em paredes logo no início do ano. No norte de Portugal, raramente se vêem desastres naturais como este. Regra geral fala-se em mau tempo. E falar de alterações climáticas pode não ser tão comum como falar de futebol. Por vezes, quando se fala, é porque alguma desgraça abriu os noticiários. Ao nível europeu, o debate já vai longo e com metas bem claras para o futuro. Nós já estamos comprometidos a reduzir as emissões de gás emissões de gás emissões de 80% a 95% abaixo dos níveis de 2019 no início do ano de 2050. Nós temos adotado o mundo mais ambitioso e abriu para o 2020. E estamos no trato para os encontrar. E apenas ontem, no 22 de janeiro, a Comissão Europeia propôs um abriu um pacote de clima e de energia para o 2030. Com um objetivo de redução de 40% de CO2 para chegar a 2030. E um objetivo especial europeu de pelo menos 27% para a energia emissões de inovação. É claro que a Europa vai continuar a liderar e a contribuir a sua maior parte para a ação de climática global, que define o desafio de todo o tempo. Em 2013, o número de pessoas que morreram vítimas de desastres naturais duplicou em relação a 2012. Nas estimativas, estão 20 mil mortes e prejuízos de 92 mil milhões de euros. Se a crise económica podia ser desculpa para colocar o ambiente em segundo plano, o crescimento continua a ser feito e com base no que muitos consideram uma dependência extrema de combustíveis fósseis. Por isso, a União Europeia avançou com um novo plano para o ambiente, para 2030. A mudança climática, infelizmente, não parou, porque fomos buscados com lidar com a crise económica. Mas também, uma outra boa razão é que os investidores precisam receber o sinal. O que eles podem contar depois de 2020? Eles já estão planejando isso. E a terceira razão muito boa é que, mesmo durante esses anos económicos de crise económica, na Europa, nós gastamos quase 1 bilhão de euros cada dia para pagar para importar fósseis fósseis. Não as pessoas pensam que seria um bom dar esse tipo de custo e, ao mesmo tempo, fazer algo bom para o clima? Nas preocupações com o futuro, há tópicos determinantes. O emprego, a crise e também o ambiente. Pontos decisivos para os próximos anos. É por isso que a União Europeia decidiu estabelecer novas metas para 2030. A ideia é cortar em 40% as emissões dos gases estufa. Um corte que acompanha o crescimento do produto interno bruto da UE. 45% entre 1990 e 2011. Dados que mostram que combater o aquecimento global pode ser uma oportunidade para vários negócios. Desde construções sustentáveis, meios de transporte mais ecológicos e aposta nas energias renováveis. Um setor que emprega mais de 4 milhões de pessoas só na Europa. Uma luta que não será só europeia. Até 2020, a União vai gastar cerca de 20% do seu orçamento em ação climática. 180 mil milhões de euros. Um assunto que pode pensar que não é seu, mas que mexe todos os dias com a sua carteira. Se outras grandes economias agora seguissem o exemplo da Europa e chegaram com os objetivos similares ambiciosos para 2030, o mundo estaria em um lugar muito melhor quando se combater o mudança climática. E eu tenho certeza de que esse signo que estamos enviando em bom tempo, antes de Paris 2015, isso também fará algum pressão para outros, na verdade, para oferecer uma ambição. Reducir o carbono, o gás de grão e a economia de grão vai nos levar em um caminho sustentável. A noite foi de medo. A noite foi de terror. Porque o mar andou em cima toda noite. Quedas de árvore e também temos aí algumas situações em que a cobertura de algumas casas voou com o vento. Costuma ser uma subida do máximo de 20 centímetros, hoje está para aí com 60 de altura. A água galgou todo o areal e chegou até dentro destes barros. Temos imagens das ondas que barreram a Foz do Porto. Ondas de grandes proporções apanharam todos desprevenidos. Uma praia nunca antes vista assim. Na rua falava-se que o mar andava louco e que é a mãe natureza quem manda. Tínhamos a sala toda com a água que entrou toda lá dentro. Eu vi imagens de ontem do bar. O bar estava a boiar nas águas do mar. Fechamos o portão e depois o portão foi rebentado pela água, pelas ondas. E sim, tivemos uma situação muito difícil para sair do armazenco, porque não há outra saída. É só pelo próprio portão. Salva-se a vida, ficam os estragos. E há muitas contas que se podem fazer, apesar de ser diferente falar em alterações climáticas e desastres naturais. Nos últimos três anos, o mau tempo causou mais de 253 milhões de euros em prejuízos. E só nos primeiros dias deste ano foram cerca de 11 milhões e meio pagos em imunizações. Eu conheço as preocupações de algumas economias emergentes e também as economias desenvolvidas que agora estão um pouco mais relativo para ir em frente também por causa do impacto da crise econômica. Mas deixe-me dizer-lhes que não há uma contradição entre o crescimento e a ambição em mudança climática. Governores devem colocar um preço na poluição. Colocar um preço na carbono através de taxas ou instrumentos baseados em mercados é importante. Agora é o tempo de actuar para as gerações futuras antes de ser tão tarde. Há prejuízos enormes, milhões de euros, caminhos que passavam a ser ribeiras. É custo eficiente para a Europa. Não resta alegria nenhuma olhar para isto. Caminhos transformados em ribeiros, ondas que barrem quilómetros. E apesar de ser diferente, falar de alterações climáticas e intempéries, para os especialistas, o tempo está mesmo a mudar e é preciso alterar o comportamento humano no planeta. Those who are ready to eat, can do so. Completa sexta ano, um século só.